Cara, mas agora eu tô curioso, porque eu tenho quase certeza que tinha um tubarão, mano. Deixa eu ver, Beast Wars Shark. Eu tenho quase certeza que tinha um tubarão. Eu tinha esse tubarão, eu tinha esse tubarão, eu tinha esse brinquedo, eu tinha esse brinquedo. Eu tô maluco, eu tô maluco, eu tô completamente louco. Eu tinha essa porra, eu tinha essa porra aqui. Eu tinha esse tubarão, meu Deus, desbloqueei memórias. Mano, eu juro por tudo que eu tinha esse tubarão. Por isso que eu lembro que tinha um tubarão. Nossa, era muito foda esse brinquedo, mano. Foi um brinquedo mais foda que eu já tive, eu acho. Ah, é, ele atira míssil pelo peito. Você bota o bagulho no peito, ele atira, eu lembro. Cadê? Ele vai atirar? É. De que século é isso? Cara, eu chuto 98, talvez 97, não tenho certeza, tá? Posso estar enganado. É, ele atira míssil pelo peito, mano. Eu acho que eu, inclusive, perdi essas porra quando eu era criança. Obviamente. Cadê ele, tubarão? Mostra ele, tubarão, mano. Eu quero ver ele, tubarão. Olha que da hora. Olha que foda, mano. Nossa, esse brinquedo é muito foda, mano. E então, o tail. Né? Cara, ele virou um tubarão muito foda, mano. Olha. Nossa, eu tinha ele, mano. Por isso que eu lembro do tubarão. Mas ele existe no desenho? Deve existir, né? Deixa eu pesquisar se ele existe. Nossa, mano. Nossa, eu tô muito feliz que eu lembrei disso. Deixa eu ver. Beast Wars, Cybershark. É Cybershark o nome dele. Ele existe, sim, mas... Não tô achando aqui, não, mano. Cybershark. Cybershark. Aí entregou a idade. Pô, será que dá pra comprar em algum lugar esse daí, mano? Pro Museu Alanzoca? Ah, olha a propaganda. Com estímulos de Stinger, ele é a última surpresa. Transformando de Insects a high-tech. De Robochopper para Full Rope. Nossa! Olha lá o tubarão. Caralho, ele já tirava a cabeça também. Com Flip Blade Tales, essa é a final showdown. Essa propaganda, se não me engano, passou mesmo no Brasil, né? Talvez foi aí que eu gostei dele, né? Não sei. Caralho, muito foda. Nossa, mano. É da hora, né? Quando a gente... Tipo, eu lembrava desse tubarão, porque eu tinha o brinquedo, mas, nossa, é bizarro quando você vai fuçando e você vai desblocando memórias, né, mano? Muito louco isso. Nossa, velho. Vai fazer coleção igual o Zelda? Eu não tenho coleção de Zelda. Eu tenho coleção dos... Zeldas. Mas é só dos 64, não é de todos os Zelda. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL